A diferença do nosso café, que é um café que compartilha a terra. Ele gera renda e vida digna para mais de 300 famílias, para mais de 1.500 pessoas. Ele gera saúde para quem trabalha, saúde para quem consome e um preço que seja popular. Esse café, ele rompe com a lógica do agronegócio, de envenenar o solo, de envenenar a terra, de envenenar a água, de envenenar quem produz e quem consome. Esse é um pouco do nosso trabalho, da nossa cooperativa camponesa. Sair daqui uma bebida boa, uma bebida justa, livre de exploração. Cada consumidor é muito importante ter o interesse de saber que aquela bebida, para além de boa, de onde ela vem. Se ela está gerando, de fato, vida boa para quem está trabalhando. Vida boa para quem está fazendo parte desse processo de organização da produção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.